Base para notebook com cooler luminoso Clone, compatível com notebooks de 7 a 13 polegadas. Possui dois coolers luminosos e silencioso. Base em metal. Alta dissipação de calor e alimentação por porta USB. Acompanha cabo com extensor USB. Comprimento do cabo de 40 cm. Composição de tâmos plásticos, metais e circuito eletrônico. Pegno Plus Channel.